pera aí se você ainda não é inscrito do canal antes de assistir esse vídeo se inscreva e curta tudo que você achar legal que você não achar legal de dislike e também comente nos vídeos também mas primeiramente de tudo se inscreva no nosso canal valeu e aí galerinha beleza alex gamer na área mais um vídeo de harry potter ea pedra filosofal né e nesse vídeo tem algumas coisas para a gente colocar aqui em pauta eu dou um empate na garganta queria agradecer todo mundo cara nós chegamos lá 104 inscritos até onde eu vi tava 104 inscritos vamos continuar subindo essa meta aí mas esse tanto que a gente bateu já tô contente eu tô feliz saber que a gente chegou nesse pedaço quem me tem no quem tem a minha pessoa e adicionado no facebook sabe que até o youtube mandou mensagem parabenizando aí pelo canal e super feliz fiquei contente para caramba fui trabalhar no domingo cheguei do serviço e tava lá que a gente abaixou essa meta então meu brigadão de coração a todos vocês faço isso porque gosto né quem que não gosta de videogame né mas né eu tô fazendo para vocês também até por causa que muitos esse vídeo de gameboy de vence eu procuro na internet eu não acho cara não acho não tem ninguém que faz pelo menos em português tem até em inglês só que é sem react é sem o cara tá explicando o que tá acontecendo se o cara tá dando opinião dele sobre o jogo então essa ideia desse canal aqui a gente trazer opinião pra quê porque não é só pra vocês assistirem é porque como eu disse esse videogame aqui gameboy de vence dá pra você ter um emulador no celular dá pra você jogar sem internet sem nada então em qualquer lugar que você tiver você pode jogar esse game aqui e ele é maravilhoso e o Harry Potter e a pedra filosofal não foge disso na última a espera aí antes de falar da última aula eu quero agradecer a todo mundo que me ajudou também o marcos manso canal marcos manso também ele me ajudou muito o igor meu vizinho aqui igão valeu murilo vinícius me ajudou pra caramba também vini tá em todos os comentários aí vini um abração pra você cara qualquer dia você vem aqui em casa jogar comigo também não esquece a cabeça que você vai vir a vai vir assim como veio o igor como veio rian como veio murilo você também é um convidado também sempre comentando sempre tentando ajudar divulgando meu canal me ajudou chegar sem você também é um convidado especial o leandro do canal barba de bode também ele enche meu saco aqui nos comentários fala merda pra caceta só que é um grande amigo meu também tem um canal com dois mil inscritos leandro é o canal se chama barba de bode ele faz também gameplay de fifa dezoito quem quiser ver the king of fighter the witcher ps4 ele faz bastante no canal dele gta 5 online ele faz também alguém quiser dar um pulo no canal do barba de bode também eu recomendo é barba de bode a foto tem um bode lá o murilo também tem um canal chamado clash jm também quem quiser se inscrever no canal do murilo pelo menos dá uma olhada lá aproveita o nome simples flash jm também procura lá valeu vamos começar agora nós vamos começar né eu tô com a minha garganta arranhando eu tô tomando café a gente é porque há muito frio hoje o tempo frio vocês estão vendo até de toca né cabeludão os cabelos saindo pra fora da toca né tá um horror mas vamos lá na última aula o professor cuirrell é a gente passou da aula do professor cuirrell aprendeu flipendo né e agora eles pediram que a gente fosse na aula do snape eu não lembro onde ela do snape eu sei que é nas masmorras né eu se eu não me engano ela o pirraça a peraí vamos dar um pausa aqui né pra gente falar explicar deixar as coisas claras pra vocês eu no último vídeo eu fiz uma garfe tremenda cara eu falei que o pirraça é o que o fantasma da sonserina baseado no livro o pirraça não é o fantasma da sonserina o fantasma da sonserina é o barba sangrentas alguma coisa assim né barba sangrenta não tenho certeza mas não é o pirraça o pirraça é um pottergeist é diferente de um fantasma um fantasma é uma pessoa que morreu e se tornou um fantasma um pottergeist ele não tem uma forma humana ele já é ele já nasce com essa com essa analogia aí que ele não é um fantasma ele é um ser que assombra Hogwarts inclusive alguns livros de Hogwarts lá se eu não me engano no enigma do não no relíquias da morte ele até ajuda no meio da batalha né ele também ajuda porque querendo ou não o pirraça mora em Hogwarts então o pirraça não é um fantasma da sonserina ele é um pottergeist não sei se vocês conseguiram entender bem mas a ideia é essa é se eu não me engano da sonserina é o barba sangrentas alguma coisa assim eu não eu não li muito bem eu não agreguei bem essa partinha vamos lá ele falou bu olá pirraça você não se assustou calorinho é que eu estou me acostumando com você então é melhor que seja mais assustador da próxima vez não é eu também pretendo né porque assustou que até inclusive antes dele aparecer até uma estante a gente pode mexer o tucá que não na tua casa achamos porcaria nenhuma galera meu pode parecer que não assim que eu tomei o tranquilo mas eu tô muito contente que a gente chegou sem inscritos esse espelho aqui mais pra frente eu consigo é pedra filosofal né você lembra que tem os espelhos que o réu enxerga os pais dele cara eu não sei onde cada um de vocês que moram no canal mora mas mora não cada um de vocês que são inscritos do canal de vocês moram mas aqui tá frio cara esfriou aqui onde eu gravo nem tá tanto porque como vocês viram no vídeo anterior eu vedei a janela encosta a porta então a maioria do tempo fica batendo o sol aqui que enquanto estou no serviço ali o coraçãozinho banheiro feminino né bem feminino tem que ter coraçãozinho né se fosse homem tinha caveiro tinha o trago das masmorras na porta a lá aí beleza eu nem sabia que era por aqui eu vim chutando galera vim descendo porque eu sei que a aula do snape é pra lá das masmorras aula de poções é por aqui é depressa mas pera eu descascada velho e vamos lá e apreste-se aqui a aula de poções é por a aula de poções é por aqui dizem que o professor snape é muito rígido eu nem vou salvar se eu fizer cagada já eu prefiro seguir a hermione aqui se eu não me engano também onde a gente vai encontrar o fofo era pô a hermione parece tá com as botas da velocidade do pokémon sabe a cara do botinha que corre chegamos galera agora a concentração todas as aulas são aquela cruz santa lá que a gente tem que fazer assim Harry Potter nossa eu vou eu vou fazer com a interpretação do filme nossa nova celebridade assim que o professor fala já já que o senhor foi o último a chegar na classe seu pote traga nos seis frascos de vídeos vazios do porão apresente-se no apresse-se apresente-se não a deixe a classe esperando ela era minha leitura também o ruim porque eu tomei um longe do pc tipo o meu notebook tá aqui ó eu tô lá longe pra por questões cinematográficas né putz por aqui vai ser tensa tem que achar alguns frascos aqui qual que dá o pretendo eu já vi que eu vou me lascar já um e aí vocês lá e isso eu acho mesmo aqui pelo menos feijãozito né precisando feijão aqui diferente se eu não me engano do Harry Potter e a câmara secreta a gente não tem frascos de poção será que se eu fizer aqui mudou alguma coisa mudou abriu só ali enquanto só ali é o B é o B não é o bolinha né eu vou soltar o Flippendo ele não tá falando mas normalmente ele fala Flippendo certo o B não é só a minha e aí o Tavia não pega não ser o idiota a desgraçado e trouxa vem Vem, passe, passe, passe Porque o jogo não é bobo nenhum E aí, o que que abriu? O problema é que eu perdi uma vida, né? Outro frasco Não tem porcaria nenhuma aqui Um feijãozinho Aí, estouro Pô, os caras também depois que soltaram Três em cima de mim, né, pô E aí, agora? Agora eu posso voltar aqui Eles já colocaram isso aqui, pô, dá uma cag... É, desculpa, galera Eu escutei o vento, eu pensei que ia chover Aqui onde eu moro, era o Cerro da Serra Tem um problema que é assim, galera Ventou, acabou a luz Acabou a luz, acabou a vida É, nego se dando trombado Na rua, porque fombrou Naturalmente Já não tem energia Aqui Né? O nosso prefeito Ele reclama de bastante coisas aí Que estão acontecendo Então já não tem muita energia lá Vamos colocar assim Beleza, vou colocar isso aqui Aí, filho Ah, mas que idiota Quem mandou você vir pra cá, cara? Tem que ser bem meticuloso Onde você vai jogar o feitiço aqui Aquilo que eu já entendi Outro frasco? Que bom Tenta voltar e ver o que tá pegando aqui Galera, não pense que eu esqueci do Play 4 não Eu baixei um jogo muito legal É... Blood Burn Blood Burn, né? Não sei o que é Burn Mas sei que Blood é Sangue Não sei bem como que... O que bem seguinte Mas... Tá sendo bem legal Eu não... Eu não ainda não... Nem abri ele Eu vi que é meio no estilo do Tibia Tá ligado? Você monta um guerreiro Um cavaleiro lá Minha PSN acabou Então eu não vou poder jogar online Mas... Vai rolar esse game aí Hoje não Mas... Amanhã é terça Terça-feira Minha esposa pica mula de casa Ela vai na casa da mãe dela Aí é a hora que eu entre em ação Nós entramos, né? No caso Opa Pera aí Ah, eu acho que eu poderia ter Dezido por qualquer dos lados Ah, eu posso matar eles com isso aqui, ó Aí, ó Outro Eu também Peguei Abrimos lá, hein? Por enquanto Isto é o suficiente, Sr. Potter Volte imediatamente para a aula da classe Para continuarmos com a aula Não tenho certeza que era isso que está escrito Volte para a aula da classe Acho que ele ia mandar voltar para a aula da classe Sofriu o café O café já está gelado Vamos voltar para a aula da classe, né? Como diria o idiota agora que sou gamer, né? Galerinha, é muito importante Nessa... Aonde nós estamos Que vocês assistam Comente Se gostaram Deixe o like ou não Porque Hoje Aqui Tudo Como eu cheguei a 100 Eu tenho que saber Como que eu estou agradando Como eu não estou Eu Eu insisto muito em Harry Potter, né? Por que que eu insisto em Harry Potter? Tipo, eu assisto o Valberão O Valberão insiste em Sonic Sonic dá uma visual Uma visual Visualidade no canal Ele dá Por isso que ele insiste Porém É porque ele gosta muito, tá ligado? Eu também gosto muito de Harry Potter É por isso que eu fico insistindo, cara Porque eu estou me divertindo Eu quero que vocês divertam junto Eu sou uma pessoa Que há oito anos Eu não assisto a Rede Globo O único canal de TV Que eu assisto a SBT Porque eu gosto de Silvio Santos Eu gosto de Chiquititas Eu gosto de Carinha de Anjo Eu assisto com a minha esposa, né? Eu adoro o Silvio Santos Desde criança Então a única coisa que eu assisto Fora televisão aqui Fora o Silvio Santos É YouTube É Valberão BRKS Edu Tudo de game Então Eu queria Aproveitar Para trazer um pouco Do que eu gosto Também Para vocês também Porque é legal E também falo Para vocês Que tem um celular Que gosta de jogar Clash Gosta de jogar Hay Day Que gosta de jogar Outro tipo de coisa Faça um vídeo, cara É facinho Você faz uma conta no Google E abaixa o AZ Recorder Lá, né? E grava a tela do celular E faz Meu Se divirta, cara Tem que se divertir A ideia é essa Trazer diversão Eu não sou aqui um palhaço Aqui um brincadeiro Mas a ideia é trazer o joguinho Para vocês Até um amigo meu O Leandro Barbar de Bode Falou Alex Começa a fazer os vídeos De Tiririca Aí eu vou Vamos supor Eu vou chegar aqui Abestado Bem-vindo ao senhor Harry Potter E bem a tempo De responder A pergunta Diga-me O que teria Se misturasse Cascas de Wing and Tray Em pó De uma infusão Mole No ditamo E então Adicionasse Um pouco De moco De erva Gostimento Verme Eu não vou Ficar fazendo vídeo De Tiririca Cara Não dá Né Você pode Personagem Isso aqui não é um canal De comédia Leandro Barbar de Bode Faz um vídeo De Harry Potter Aí Eu quero ver Eu tô te desafiando Em cara Eu até deixei o link Do seu canal Na descrição Pra gente bater Qual que é o vídeo Harry Potter Que é mais top Você Você nem imita O Tiririca Cara Não sei Harry Potter O que que é TESC O que que é TESC TESC A fama Pelo visto Não é tudo A resposta É claro Que é a poção Cura Ah tá O Snape Vai ficar Me criticando Me xingando Me esnobando Tudo bem Vazou todo mundo Eu vou dar uma De João Louco Aqui Obrigado É Eu ia dar uma De João Louco Né Porque eu queria Dar Ah Vou dar uma Estorebada Aqui né Ih Aí Nem vou entrar Hein Vou fora Só com Flipendo Pá Nem vou entrar Você é louco Tio Agora eu vou sair Dessa parada Aqui Tendo um Fuzuezinha Aqui O molecada Batendo papo Escola Lá no lugar De bater papo É sim Hum Bom Acabamos a aula Do Snape Vamos salvar Então né Deu um flipinho No nível de salvar 70 pontos Na casa Mas morras Energia 5 pontos Na casa 70 Jogo salva Com sucesso Galera Esse tipo De vídeo As pessoas falam Pô Alex Você demora muito Para dar final Num game Só que para mim É complicado Ficar subindo vídeo Para a internet Por conta da minha internet Ser ruim Né Então ó Tipo A gente Deu uma jogadinha Aqui já está com 16 minutos De gravação Eu vou levar 6 a 7 horas Para subir Eu moro Era a Araçoeba Da Serra Alguém sabe Que não é De Araçoeba Que é escrito meu Sabe onde isso Fica no mapa Nem eu sei Então a internet Aqui é péssima É tipo A internet Que é mais Cara que eu tenho Aqui É de 2 megas Mas é Tem um teste Lá no PS4 Para você Ter essa internet Tem dia Que ela está 900kbytes Então cara Me desculpe Mas eu não posso Ficar Prolongando esse vídeo Como eu também Disse lá atrás Tem queda de energia Para cacete Aqui Então vamos supor Que eu tenho Que trabalhar Cara Eu saio Para trabalhar Às vezes 5 Às vezes 6 da manhã Tem dia que eu volto Às 5 Tem dia que eu volto Às 7 Tem dia que eu volto Às 9 Tem dia que eu volto Às 10 do trampo É hora extra Eu tenho que atrapalhar E vamos supor Que eu deixo Eu coloco lá Para subir o vídeo Para o YouTube 6 da manhã Aí eu chego 8 horas da noite Quando eu chego 8 horas da noite Eu descubro que 11 horas da manhã A internet caiu Desligou meu notch Desligou meu Playstation 4 Então Aí eu tipo Eu tenho que começar Os bagulhos do zero Entendeu Cara É complicado Então eu tenho que fazer Um vídeo um pouquinho menor Infelizmente Cara Eu vou tentar fazer Um pouco mais de vídeo Assim por semana É complicado Colocar um vídeo todo dia Até porque Eu tenho que deixar Que esse último vídeo Fique um pouco mais de tempo Para que ele gere um pouco mais De visualização também Até por enquanto Até que o canal Cresça um pouco mais Quando o canal começar Começar a crescer mais Que tipo Eu postei um vídeo hoje Ele teve 30 40 visualizações Amanhã eu posto outro Sem problema Enquanto ele estiver pequeno Para eu ganhar 40 50 visualizações Eu levo uma semana Duas semanas Então eu tenho que deixar Esse vídeo Viralizar bem Para que eu possa mandar outro Não dá para eu ficar Mandando um todo dia Com 4 5 10 views Às vezes Eu não sei Se vale a pena Ficar fazendo todo esse esforço Na hora que começar A valer a pena Não tem problema Eu vou fazer Estou aqui na minha casa Eu gravo Não tem problema Então Se inscreva Compartilhe com seus amigos Fale para seus amigos Olha esse cara idiota Que legal que ele é Vamos lá Aquele Snap Não é muito legal Não é Isso Isso é um elogio Para Desculpa galera Eu estou lendo Que não há criança Essa besta Vamos colocar Verde nas coisas Isso é um elogio Para ele Ron Como vamos achar Todos os 4 ingredientes Nem sei por onde começar Bem Snape disse Que Hagrid Poderia ajudar Com o Ditano Ditano Ele vive numa cabana Lá fora No terreno De Hogwarts Vamos por aqui Então tá A gente vai fazer Preciso de ingrediente Para que Já esqueci Esse aqui é o famoso Matador Dos vídeos Porque você tem que Ficar jogando E comentando Você não presta atenção Nos atos Por mais que eu tenha Conhecimento nisso aqui Depois eu vou dar Eu vou ter que assistir O meu próprio vídeo Para saber o que eu vou fazer Vamos chegar na porta De Hogwarts Mostrar o símbolo Bem bonito De Hogwarts Aqui Grifinor é o primeiro Segundo Sonserina Corvinal E depois Lufa Lufa Galera Muito obrigado A todos vocês Que se inscreveram No canal Durante esse tempo Aqui O meu canal Para quem entrar lá Vai estar marcado Desde 2016 Mas é porque eu fiz Uma conta no Google Em 2016 Só que eu comecei A postar vídeo Há quatro meses Então em quatro meses Nós chegamos a 100 inscritos Eu agradeço a cada um inscrito A cada pessoa que assiste Que dá o like Alguns que eu já falei Até no começo do vídeo Só tenho a agradecer Valeu Obrigado Vamos continuar crescendo Vamos continuar se apoiando Quem tem canal no YouTube Sabe que às vezes Chega até mim aqui E fala Pô cara Curti seu vídeo E me inscrevi no seu canal Dá uma passada no meu Dá uma olhada lá Eu também vou chegar lá E vai ter canais que eu gosto Um exemplo é o Marcos Manso Que me ajuda aqui Que não tem nada a ver com game Mas eu acabei gostando Do canal dele também Me inscrevi no canal dele Ele comenta no meu Eu comento no dele Então a gente está aqui Para se ajudar Para se divertir aqui no YouTube Então muito obrigado Valeu Até a próxima No próximo vídeo Que eu vou fazer de Harry Potter Depois desse vídeo hoje O próximo que eu vou fazer Vai ser um de Play 4 Eu estou querendo fazer Uma live online Uma live tem que ser online E ao vivo também De preferência Então eu vou fazer essa live No próximo vídeo Eu vou tentar fazer uma live E o próximo de Harry Potter Que eu vier Eu vou tentar fazer Pelo menos 40 minutos De gameplay O último que eu fiz Foram quase 40 minutos Foram 38 Mas porque eu dei Uma nubada E eu vou explicar Essa nubada aqui Quem assistiu o vídeo Sabe que eu ganhei uma magia nova Eu experimentei essa magia nova Numa estátua Que tinha parada Do lado ali Perto de onde tinha Aquela portinha para abrir Não, eu não experimentei Eu experimentei Fipendo e vingar de Leviossa Não experimentei a magia nova E a magia nova fala Que ela serve para assustar Fantasmas escondidos em estátuas Então era óbvio Só que eu já estava tão cansado Tão debilitado Que eu não pensei Eu fiquei tentando refazer Refazer a missão O vídeo se estendeu Depois eu fui jogar aqui Pô cara Como que eu não passo Meu E pá Daí eu nem salvei Para quê? Para poder voltar nisso de novo E mostrar para vocês o correto Então eu vou voltar nisso Eu pretendo amanhã Fazer um vídeo também Do Câmara Secreta E vou Voltar com Good of War 3 também Tá? Eu parei E vou voltar também Eu parei com tudo de Playstation 4, né? É que Meu barato é esses games antigão assim RPG Galera, obrigado a todo mundo Que se inscreveu Todo mundo que assiste Até a próxima Falou E um abraço Valeu galera Obrigado, hein? Uhul